Hoje eu vou me mudar para o Brookhaven da Barbie! Gente, então, eu vou arrumar minhas malas aqui com vocês para me mudar para o Brookhaven novo da Barbie. E já deixa o seu like, se inscreve lá aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, tá bom, gente? Isso mesmo, gente. Vamos ver o novo Brookhaven da Barbie. Então, gente, vamos lá. Eu vou aqui primeiro arrumar as minhas malas, gente. Aqui eu vou levar o meu celular nas minhas malas. Eu vou pegar aqui, gente, a mala, né? Ah, e aqui, gente, eu vou levar as minhas roupas, só que eu só vou levar as roupas rosas, né? Porque assim, gente, não faz sentido se não for rosa. E eu estou indo para a Barbie, gente. Olha a minha roupa da Barbie! Gente, vocês gostaram? Eu adorei essa roupa da Barbie que eu tenho. E aí, gente, agora a gente vai para o Brookhaven da Barbie. E eu cansei desse Brookhaven normal. Já tenho minhas malas e eu estou indo embora. Tchau, casa! Gente, olha a minha casa que bonita, toda rosa. Eu amo rosa. Aí aqui agora, gente, eu vou usar o meu carro e eu vou pintar ele de rosa, né? Óbvio. Pintei de rosa. Olha como ele ficou lindo, gente! O meu carro ficou lindo. Agora, a gente já vai tendo lá para o aeroporto para se mudar de Brookhaven, né, gente? Porque assim, eu já estou cansada desse Brookhaven. Nátia, você está também cansada? Estou cansadíssima, gente. Sempre a mesma coisa. É, gente. E agora, como teve uma nova atualização de outros Brookhavens, a gente vai para o Brookhaven da Barbie. Porque a gente já está cansada desse Brookhaven normal e eu quero inovações. Vamos pegar aqui a minha bagagem e bora lá, né, gente, para o Brookhaven da Barbie. Eita, como tá chique! Gente, também aqui tem como deixar o Brookhaven rosa, né, gente? Tem como, mas não é aquele rosa que fica em todo lugar, entendeu? Olha, gente... Era para ficar em todo lugar, né? Nem na estrada fica, sabe? É bem rosa, só que não é esse Brookhaven que a gente vai, sabe? Vai ser um Brookhaven bem melhor. Então, gente, bora entrar logo aqui dentro porque eu já estou sem paciência, gente. Bora logo entrar? Porque eu quero logo ir aqui, gente. Vamos aqui esperar agora a gente chegar, né, gente? Bom, gente, estamos aqui e bora ver esse Brookhaven. Que isso, gente? Enfim, né? Olha, aqui tem carros. Olha, gente, que carro lindo. Eu quero esse carro para mim. Olha, gente, eu vou andar de carro. Eita, gente, esse carro é meio bugado, não gostei. Mas tudo bem, né, gente? Carro bonito. Esse é o meu carro. Sou a Barbie Girl. Se você quiser ser meu namorado, fica ligado. Então, né, gente? Bora ver aqui o que mais que tem. E nós temos... É uma Barbie gigante! Gente, nem dá para ver ela direito, mas olha que Barbie linda. Aí aqui tem como ter um cabelo e um rosto, assim, com a maquiagem mais... Entendeu? Aí, gente, vamos ver aqui o que mais que tem por aqui. Olha a estrada desse lugar. Que lindo, gente! Eu amei! Muito barbezinha, né, gente? Meu Deus, muito Barbie. E aqui, gente, bora ver o que mais que tem aqui. Olha, aqui tem um brinquedo, que ele é muito legal também, gente. Olha esse brinquedo! Aqui, ó, dá para ver a Barbie melhor, gente. Tem um castelo ali. Nossa, tem muita coisa, gente. Mas não vamos dar spoilers. Então, gente, bora aqui. E agora... Gente, esse brinquedo, ele não vai assim... Tsun, não? Ah, foi, gente! Gostei bastante desse brinquedo. Ainda achei ele super divertido, né, gente? Agora, bora ver mais algumas coisinhas aqui que temos. Aqui também tem um escorregador. Também tem um carrossel, né, gente? Eu acho. Aí que agora, bora lá, né, gente? Uh! Nossa, gente, que legal! Aqui tem, tipo, uma cachoeirinha. Mini cachoeira. Olha, gente. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Tem nada. Aqui tem uma mesa de coisa. Aí aqui a gente pode ficar aqui em cima, sabe? Nesse negócio, só que eu não sei ficar. Aí aqui, gente, olha que legal! Tem, tipo, esse lugar aqui para você ficar rodando e tal. É bem legal, gente. Aí aqui tem um monte de unicórnio. Olha que unicórnio fofo, gente! Olha que lindo! Eu vou ficar montada nele. Gente, eu sou a Barbie princesa unicórnio. Comentei aí que Barbie que você seria, gente. Olha eu, sua Barbie princesa unicórnio. Gente, que legal! Adorei, gente. Aí aqui agora, bora vir para cá. E vamos mostrar tudo direitinho para vocês aqui. Das casas e tudo mais, né, gente? Bora subir aqui? Também tem algumas outras coisas lá embaixo que eu vou mostrar. Só que eu vou mostrar primeiro as casas, tá, gente? Aqui, gente, olha o que que tem aqui. Tem essa casa, gente, que ela é muito bonita. Só que ela não tem nada a ver com a Barbie, né? Mas ela é bem bonita, gente. Eu gostei bastante dessa casa. Olha que linda, gente. Aqui tem um computador. Tem uma cama. Tem uma televisão. Muito linda. Aqui tem uma casa da Barbie, gente. Que legal! E tem uma Barbie aqui! Adorei, gente. Aqui tem umas luas. E eu acho que é isso, gente. Aqui tem um quarto bem bonito. Ops, gente. Caí ali. Eu acho que essa casa aqui, gente, vai ser a minha. Qualquer coisa, se eu não achar a outra mais bonita. Olha que casa linda. Ué, gente. Eu estou sem cabeça? Ué, gente. Minha cabeça sumiu! Agora eu só tenho o meu rosto. Ai, gente. Que tristeza. Eu não gostei dessa casa. Agora eu só tenho o meu rosto. Não tenho mais cabeça. Bom, nós temos essa casa aqui. Que ela é toda rosa. Ela é meio sem iluminação. E ela não tem nada dentro. Tudo bem. Vamos ver a próxima casa, né, gente? Ali, olha. Tem uma menininha. Que vende flores, eu acho. Fofo, gente. Ai, que tem uma casa destruidíssima. Tudo bem. Ai, que agora vamos ver mais algumas coisinhas aqui. Temos outra casa que ela é bem bonita. Vamos ver. Ah, não tem como entrar, né? Essa aqui, gente, ela é totalmente... Tipo, ela tem duas camas rosas. E tem uma iluminação muito diferente. Vamos dizer assim. Olha, gente. Que legal. Uma piscina de bolinhas. Eu vou entrar e vou pular, gente. Legal. Amei. Vamos agora sair aqui. E vamos ver mais coisinhas aqui. Olha. Aqui tem um carro. Eu vou levar esse carro, gente. Ah, não tem como levar o carro. Tudo bem. Ai, que agora, gente, vamos ver aqui. Não tem como pegar alguns carros ali. Num negócio lá de pegar carro. Não tem como. Infelizmente, né, gente? Ai, ali tá escrito Nando. Que foi a pessoa que criou esse Brookhaven. E aí, gente, olha. Aqui dentro dessa casa não tem nada. É só iluminação. E na outra é um cubo, né? Mas vamos ver dentro. Gente, é muito iluminar. Ai, que dano. Olha, gente. Eu não vou conseguir ficar muito tempo nessa casa, gente. Meu olho tá até ardendo. Mas enfim, gente. É bem bonito essa casa. Agora vamos lá. Pra escola de princesas. Gente, meu sonho é estudar na escola de princesas. Muito legal, né, gente? Bom, então bora ir até lá, né? Na escola de princesas ali também tem uma igreja. Que ela é toda rosa. Muito linda, gente. Amei. Vamos só aqui, gente. E aqui, pelo visto, não dá pra entrar, né, gente? Mas olha, ela é bem bonita essa escola. Olha que linda, gente. Achei um arraso essa escola. Agora, gente, vamos pra aqui. Aqui não mudou nada. Ai, gente. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa nesses lugares. Bom. Ai, que vamos ver aqui essa parte, né, gente? Parece que mudou. Olha, gente. Se você assistiu até aqui, comenta. Oi, Barbie. Isso mesmo, gente. Aí, olha. Tem como você ter alguns cabelos aqui. Tem como você ter roupas. Mas eu já tenho a minha roupa, gente. Eu vou reiniciar porque eu tô sem rosto. Ai, no caso, eu tô sem cabeça. Ai, eu achei um pouco estranho. Enfim. Ai, gente. Não mudou nada nesses outros cantos. Ali não tem nada. Bom, gente. Aqui tem um prédio. E, pelo visto, não tem nada. Então, tudo bem, né? A gente olha ali, ó. Nos vidros. Não tem nada. Então, tudo bem, né? Ai, aqui agora vamos ver mais coisas aqui que tem nesse Brookhaven. Bom, gente. Nós temos uma escola normal. Tem a escola de princesas. E tem essa, que ela é normal, né? Tem, deixa eu ver. Tem um castelo ali, mas, enfim. Bem bonito, né, gente? Vamos lá até o castelo agora. Gente, só achei meio devagar que poderia ter alguma coisa pra correr, né, gente? Ai, aqui tem como comprar? Ah, não. A gente não tem como comprar, não. Eu achei que tinha como comprar coisas aqui das Game Pass. Eu achei... Nossa, que legal. Ai, gente. Olha isso. Tem muitos unicórnios espalhados aqui pelo mapa. Olha que bonitinhos, gente. Muito fofos. Ai, tem esse castelo, né, gente? Um castelo bem bonito. Aqui tem um buraco. Pula! Eita, gente. Mas, olha. Ali não tem como entrar. Então, deixa pra lá, né, gente? Mas é um castelo muito bonito. Vamos ir até lá, gente? Ah, nem tem janela nesse castelo. Acho que não tem nada mesmo. Ai, que agora a gente tem esse mega escorregador, gente. Nossa, é um escorregador gigante. Então, bora ir nele, né, gente? Eu quero ir nele. Bora lá. Bom, gente. É ali no... Na praia. Vamos ver a praia toda, gente. Que linda essa praia. Tem um iate ali também, pelo que eu tô vendo. Então, bora lá, né, gente? Tô aqui pulando. Mas, gente, olha essa estrada. Que linda. Muito linda, né, gente? Gente, aí aqui agora... Vamos lá. Uau, gente! O iate é muito bonito mesmo. Uau, gente! Olha que coisa linda esse iate. Muito lindo. Aí aqui, ó, tem esse negócio aqui dentro. Não tem nada demais, gente. Aí aqui em cima tem isso aqui, ó. Agora, gente, vamos lá para as próximas coisas que tem que... Gente, aqui não nada, né? É só você andando mesmo. Mas tudo bem. Vamos ver aqui as próximas coisas que tem aqui. E olha, gente, essa areia rosa. Que linda! Eu amei! E aqui, olha, gente. Tem também como se sentar aqui. Muito fofo. Olha o tanto de borboletinhas, gente. Que fofo! E aqui tem... Uma casa na árvore! Que fofo, gente! Olha eu aqui na casinha. Aí aqui agora, bora ver, né? Olha, aqui tem esse negócio. Vamos ver o que mais que tem por aqui. Ah, esqueci, né? Vamos no escorregador para acabar o vídeo, né? Porque acho que a gente já viu tudo por aqui. Então é isso, né, gente? Se vocês sabem, se tem mais coisas, aí vocês me contam, tá, gente? Que eu volto aqui para ver mais nesse Brookhaven. E aqui, gente, agora vem e... Vamos lá! Êêê! Gente, que legal! Eu amei esse escorregador, gente! Olha que legal! Zum! Cai, gente! Meu Deus do céu! Socorro, gente! Ah, e aqui agora... É isso, gente! Foi esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal, caso você ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo e tchau, tchau!